Os tempos modernos possibilitaram uma nova maneira de assinatura digital. São cerca de 10 milhões emitidas por pessoas físicas e jurídicas, de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Para entender melhor os benefícios, acompanhem a reportagem de David Ditarso. Documento chegou e precisa assinar. Mas quem falou que é necessário o caneta-papel para isso? Nesta empresa especializada em assinaturas digitais, já são mais de 25 mil clientes que têm utilizado os serviços. No mercado há mais de 10 anos, antes da pandemia de Covid-19, o trabalho que era alternativo passou a ser o recurso mais usado para assinar os mais diferentes documentos, segundo Michael Berstein, CTO do negócio. Durante a pandemia, a gente viu números crescendo muito. A gente cresceu mais do que 100% por ano nos dois anos da pandemia. E depois a gente continua crescendo. Quanto mais você cresce, mais difícil é crescer. Então, por exemplo, ano passado, em 2022, a gente cresceu 60%. Tem um volume muito grande de transações e de muitas empresas ainda que têm para adquirir esses métodos de transformação digital que é possível fazer na sua empresa. O mercado global de assinaturas digitais, que era estimado em 3 bilhões de dólares em 2020, deverá alcançar mais de 20 bilhões até 2027. Com isso, o setor vai obter um crescimento médio de 31,4% em 7 anos. O dado é de um estudo publicado pela Global Industry Analysts. Para dentro do Brasil, tem muita oportunidade de fazer de uma maneira mais barata, melhor, mais rápida e mais conveniente para o seu cliente. Você vai fazer um pedido de uma venda, você manda um documento para uma venda. Você vai fazer uma contratação de um colaborador novo, então você faz isso digital. Não precisa mais daquela carteira de trabalho, etc. Mas aí a pessoa pode se perguntar, tá, mas como fica a segurança no meio virtual? Hoje em dia, muitos celulares são desabilitados por meio da digital. E também existe a questão da face, ou seja, o seu próprio rosto pode assinar um documento. A gente precisa quebrar a conveniência com a segurança. Então, ir no cartório, ele era bastante seguro, mas ele era pouco conveniente. É difícil no cartório, custa dinheiro, etc, etc. Na assinatura eletrônica, a gente consegue quebrar isso aqui. Então, a gente consegue fazer uma experiência confortável, conveniente, fácil, com alto grau de segurança. Então, vamos lá. Com segurança, a gente tem diversos níveis de autenticação. Então, toda vez que você manda um documento para assinar, você seta. Eu quero que ele seja feito através dessa e dessa autenticação. Então, por exemplo, eu posso pedir um token por e-mail. Então, vai chegar uma mensagem para mim com um código nesse e-mail. E esse código, esse token, eu vou copiar, colar e o documento vai estar assinado. Isso significa que eu tive acesso ao meu e-mail naquele momento e fui eu mesmo que assinei. E depois a gente pode mandar por um SMS, a gente pode tirar uma biometria. Então, uma comprovação da sua face. A gente pode comparar essa face com um documento oficial, com uma CNH, com um RG, com um documento. A gente pode fazer até um Pix, onde a gente pede uma transação de um centavo através do Pix. E com isso a gente comprova que aquela conta bancária que tem aquele CPF foi, de fato, aquela pessoa que assinou aquele documento. Quem tem acesso à sua conta bancária? É só você. Então, a gente fez uma autenticação através do Banco Central. Conforme o CEO de uma aceleradora de reputação de empresas e relações públicas, Gabriel de Oliveira, desde quando começou a usar os serviços digitais, foram inúmeros benefícios. E a gente está bastante satisfeito. Tanto que a gente deixou de usar apenas para contratos com clientes e hoje usa para contratos com clientes, parceiros e também com todos os colaboradores da casa. E os benefícios são inúmeros. A gente está falando de eficiência operacional, a gente está falando de ganho de tempo, de quem manuseia esses processos. A gente está falando de controle, de entender quais contratos estão para assinaturas, quais assinaturas faltam. E poder monitorar isso e, portanto, ganhar agilidade também nas assinaturas. Para o relacionamento com o cliente é muito bom. Eu acho que hoje você pegar um documento e pedir para eles imprimirem e assinar, hoje já acho que nem cabe mais na operação das empresas. Os gestores não estão interessados nisso. Além da praticidade, a questão de não precisar imprimir os papéis também gera vantagens. A questão da sustentabilidade é muito importante hoje em dia e é importante para nós também. Então, para a gente isso também pesa. Mas, acima de tudo, como benefício, acho que fica o ganho de tempo dos gestores. Mas, na maioria das organizações, quem tem a responsabilidade de assinar os documentos são os gestores, a alta liderança das empresas, que são os profissionais que normalmente têm o tempo mais concorrido. E para esses profissionais, posso dizer por experiência própria, como CEO da Motim, tem sido uma vantagem muito grande poder contar com o serviço de assinatura digital. Então, definitivamente recomendo para todos os negócios, de qualquer segmento e qualquer porte. Para nós, realmente, foi um investimento que valeu a pena e segue valendo. Em 2020, a aprovação de uma lei focada nas relações com instituições públicas e serviços de saúde trouxe mais detalhamento e inovação para o tema da assinatura eletrônica, reforçando a importância do uso de plataformas para a garantia da autenticidade e validade delas em documentos digitais. Atualmente, o país possui 11 milhões de certificados digitais ativos e esse número segue aumentando.